Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos hoje a festa de Santa Rosa de Lima, a primeira santa canonizada das Américas e padroeira da América Latina. O Evangelho que a Igreja nos propõe para celebrar Santa Rosa descreve exatamente a sua vida naquilo que é o núcleo da espiritualidade, existe um tesouro escondido, o reino dos céus é um tesouro escondido e o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus nos chama, mas quando Ele nos chama, Ele se esconde, Ele se esconde na fé, Deus quer ser buscado, Deus quer ser verdadeiramente o objeto dos nossos desejos e para isto nós precisamos pagar o preço para estar com Deus. Santa Rosa de Lima que tinha, humanamente falando, um futuro promissor pela sua beleza, pelos seus dotes, pelos seus talentos, escondidos, ela faz esta experiência da fé, de ver, encontrar o tesouro escondido e esse tesouro escondido que é Jesus, Ele está lá, nos chama, nos atrai e ao mesmo tempo quer que nós o busquemos. Agora, na parábola existe um detalhe, não é somente uma questão de busca, não é somente uma questão de investigação para saber onde Ele se esconde, um homem que encontrou o tesouro escondido vai e alegremente vende tudo o que Ele tem para adquirir esse tesouro. Vejam, só é possível nós trilharmos o caminho da santidade se houver esse desapego, um desapego que é causado pela própria mão de Deus, Jesus, Nosso Senhor ressuscitado, toca o nosso coração com alegria, alegria de nos desapegarmos deste mundo para estar com Ele, para buscá-Lo ainda aqui nesta vida. Se Ele está escondido, só existe uma forma de você encontrar o tesouro escondido, é você se esconder junto. Imagine um tesouro dentro de uma caverna, então, Ele está lá, só que você precisa entrar dentro da caverna e quando você entra na caverna, você se esconde, se esconde do mundo. Então, nessa pequena parábola, num versículo do Evangelho, você tem aqui uma riqueza espiritual, uma abundância de pequenos detalhes que mostram, que descrevem o itinerário espiritual de como é que nós podemos ser santos, essa vocação para a santidade que é universal, tão universal que o Papa, que canonizou Santa Rosa de Lima, tinha decidido que já havia excessivo as canonizações e que ele não ia fazer mais nenhuma canonização no seu pontificado. Então, houve um milagre, onde milagrosamente apareceram rosas caindo do nada diante do Papa e ele então viu que era um sinal de Santa Rosa de Lima, que ele precisava canonizar. Sim, na América Latina brotam rosas de santidade, mas precisamos saber trilhar esse caminho que Santa Rosa trilhou. Então, resumindo o que o Evangelho nos ensina, primeira coisa, existe a realidade do chamado de Deus, Deus nos chama, faz um apelo ao nosso coração, quando nós respondemos na fé, Ele se esconde na fé, nós temos que estar dispostos a pagar o preço de buscá-Lo, nos desapegando das coisas desse mundo para estar com Ele, mesmo que sejamos e reconhecíveis para o mundo. Sim, procuremos Aquele que é a razão de nossa vida, escondido no esconderijo da fé. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.